Como se libertar dos vícios com a magia da deusa Bastet do Egito Antigo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal, é com muita alegria que eu estou aqui falando com vocês hoje e nesse vídeo nós vamos falar sobre a magia da deusa Bastet na cura, na libertação de vícios, vícios que podem incomodar aí a nossa vida. Mas antes de prosseguirmos, já deixe seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito porque aqui nesse canal nós sempre vamos falar sobre dança do ventre e magia egípcia. Então se você gosta desse assunto, se você quer aprender mais, se quer se aprofundar, se quer crescer nessa área, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo. Então vamos ao assunto. Primeiro vamos falar sobre os vícios. O homem tem diversos tipos de vícios, não só necessariamente vícios de drogas ou bebidas, mas vários tipos e intensidades de vícios dentro de si. Isso porque na medida que ele vai aprendendo, que ele vai se desenvolvendo como ser humano, ele está sujeito muito ao ambiente, ao local onde ele está inserido. E isso tudo mexe muito com o seu sistema emocional, com o seu plano mental, e por vezes ele acaba se envolvendo dentro de vícios que pode ser ainda que não perceba. Bem, o que são os vícios? Vícios são tipos de comportamento que o homem não consegue dizer não, que é uma coisa que ele está sempre fazendo habitualmente, 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 e esse comportamento, essa ação, acaba se tornando mais forte do que a sua própria vontade. A palavra vício tem origem no latim e significa falha ou defeito. Ou seja, tudo aquilo que nos impede de exercer o livre-arbítrio pode ser considerado uma falha ou um defeito. Então, como por exemplo um vício de bebida, onde ele não consegue parar de beber, sempre tem que estar bebendo, e se vai beber, sempre tem que ser em grandes quantidades, e regularmente, por quê? Por que que isso é necessário para ele ficar bem? Por que que isso é necessário para ele relaxar? Então, tudo aquilo que é necessário a gente fazer para conseguir um estado de relaxamento, ou então um estado de prazer, pode ser considerado um vício. Uma vez que você não consegue ficar bem sem aquele determinado comportamento, sem fazer aquela determinada coisa, pode ser que seja um vício. Vício também pode ser uma questão de hábito mesmo, de costume, que está sempre fazendo aquilo, repetindo aquela mesma ação, mesmo que essa ação não seja mais adequada para nós, que não vá nos beneficiar em nenhum aspecto, que não vá nos ajudar. Muito pelo contrário, às vezes pode até nos prejudicar, como por exemplo, o vício da nossa língua, de falar coisas que não deveríamos, vício de xingar, vício de falar mal do outro, vícios de pensar negativo, vícios de não acreditar mais em ninguém. Então tem uma infinidade de vícios e que por consequência eles podem muito nos atrapalhar, atrapalhar o nosso processo, atrapalhar o nosso livre arbítrio. E isso automaticamente prejudica o alcance dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, a paz interior, a harmonia na nossa vida. Então eliminar vícios, seja ele qualquer um, primeiro passo é reconhecer que você tem um vício. Segundo passo, começar a aplicar a magia da deusa Bastet. Sim, e quem que é a deusa Bastet? Primeiro vamos falar sobre os dois arquétipos da deusa Bastet. O primeiro é a deusa Sekhmet, a deusa com cabeça de leoa. Você talvez já deva ter escutado falar, essa deusa é muito brava, vingativa, ela tem um aspecto mais feroz, onde ela se envolveu numa guerra, num extermínio do homem, para agradar o seu pai, o deus Ra. E por que ela fez isso? Porque o homem estava se comportando mal, estava fazendo tudo errado, estava cheio de vícios. Então ela foi revoltada com raiva, com essa tamanha ingratidão e infidelidade, o deus Ra, uma vez que eles desestabilizaram o mundo, causaram caos, causaram desarmonia, em decorrência dos seus vícios, dos seus maus hábitos. Então ela foi lá e exterminou tudo com muita ferocidade. Esse é o primeiro aspecto da deusa Bastet, a deusa leoa, feroz. E depois, já mais evoluída, a partir do momento em que ela se conecta com o universo, com a música universal e com a dança, ou seja, quando ela começa a dançar dentro do ritmo e compreender as coisas de uma maneira diferente, ela se transforma na deusa Bastet. E o que isso quer dizer? Quem é a deusa Bastet? A deusa Bastet é conhecida como uma deusa muito gentil, que pode ser considerada protetora das mulheres, inclusive, em decorrência da fertilidade, da reprodução. A deusa Bastet é a deusa da música, é a deusa da dança, e por isso, por essa tamanha sensibilidade que nos conecta em contato com a dança, com o ritmo, que nos põe dentro do ritmo, a partir da compreensão, é que ela se tornou também a deusa do amor. E por que o gato? O gato é a versão mais gentil do felino, do leão, não é mesmo? Ele é gentil, ele é carinhoso, ele gosta bastante de... desse dengo, desse charme. O gato adora carinho, gosta de ser tocado, gosta de ser adorado. O gato, ainda que não tenha ninguém tocando ele, adorando ele, ele mesmo se toca nos lugares, ele desliza e se esfrega em tudo, porque ele gosta de se sentir amado, gosta de se sentir tocado. Então, o gato, com essa adoração própria, com esse amor próprio, ele vai trazer reprodução, fertilidade. Por quê? Porque uma vez que você se ama, e que você se auto carinha, e se cuida, automaticamente você se torna mais fértil, porque tudo que você for fazer na sua vida, vai ser mais reprodutivo, vai ser mais produtivo. Então, quando a gente traz amor, carinho, e auto reconhecimento, como um gato, com bastante gentileza, tudo fica mais leve. Mas como que a deusa Bastet vai trabalhar dentro dos vícios? Bem, o gato é um animal caçador também, porque ele também tem o seu lado, mais instintivo. Então, o que o gato gosta de caçar? Ratos, principalmente, e passarinhos. É uma coisa que não é muito legal, mas faz parte da natureza do bichinho. Então, como que ele caça? Você já observou como um gato caça? Olhares muito atentos, concentração. Ele meio que se camufla dentro dos cantinhos, onde ele passa despercebido. E quando menos a presa esperar, ele dá o bote e apanha sua caça. O gato é um animal muito astuto. E o seu olhar tem um grande poder, tanto que ele consegue enxergar melhor no escuro, e menos no claro. E o que, como que isso se aplica na vida? Na eliminação dos nossos vícios? Bem, na hora que você identificar o seu próprio vício, que isso se dá por meio de se olhar no espelho, não tem outra forma, né, de se olhar. Então, identificou? Vai ser com a sua caça. Esse vício é a sua caça, onde você precisa enxergar melhor no escuro para identificar esse vício e ser astuto para apanhar esse vício. Mas como que você pega esse vício? Aí a escolha vai ser sua. Se você julgar necessário a ferocidade da deusa Sekhmet, né, a raiva, a ira, aí já é um livre-arbítrio seu. Mas, por experiência própria, eu recomendo aplicar o jeitinho da deusa Bastet, onde ela, de fato, no Egito, ela tomou o lugar da deusa Sekhmet, justamente por trazer mais saúde ao povo que cultuava a sua representação, a sua simbologia, o seu arquétipo. Então, uma vez que você identificou o seu vício, use de brincadeira. Percebe, você já percebeu como o gato, ele gosta de brincar com a sua caça? Tudo ele traz leveza, traz diversão, traz prazer de vida. Então, quando ele está caçando, ao mesmo tempo, ele está brincando. E não é porque ele é cruel, ele não consegue ter essa, essa malícia, né, nossa, eu estou fazendo mal, estou machucando essa sensibilidade mais inerente ao homem mesmo. isso porque ele segue mais o seu instinto, mas nós, como homens com cabeça de gato, né, porque nós estamos aí trazendo a magia da deusa Bastet para nos libertar de vícios que atrapalham a nossa vida, então, nós vamos unir o nosso poder de cognição, a nossa percepção de homem com o arquétipo do gato, trazendo isso com mais leveza, onde eu vou tratar o meu vício com suavidade, com tranquilidade, com diversão, ou seja, ao mesmo tempo que eu vou reconhecer que aquilo pode ser uma doença na minha vida, uma vez porque não me faz bem, não me ajuda, não me beneficia, eu vou tratar aquilo com leveza, com prazer de vida, com gentileza, porque somente assim é que eu vou ser uma pessoa fértil, onde, aonde eu tocar, aonde eu colocar as minhas presas, aonde eu caçar, o que eu caçar, então, eu vou aprender alguma coisa com aquilo e não vou aprender no sentido negativo, eu vou aprender no sentido mais positivo de vida, onde eu possa crescer com aquilo que eu aprendi e não me fechar e nem me retrair mais, como um trauma, que daí a gente vai carregando traumas ao longo da vida e vai nos esquecendo de nós mesmos, deixando a nossa vida cada vez mais sem cor, sem prazer, então, nós vamos trabalhar com a magia da deusa Bastet na eliminação dos vícios, sempre olhando com amor, então, por que que eu tenho esse vício? Caramba, que mentalidade que eu tinha quando eu comecei a desenvolver esse vício? Muito criança, infantil, sem conhecimento ainda, mas agora eu tenho, então, vamos aprender juntas? Vamos procurar melhorar? Vamos fazer diferente? Porque isso vai contribuir para uma vida melhor, para eu ficar bem, para eu ficar feliz, para eu ficar mais radiante, está bem, então, vamos nos juntar e trabalhar juntas, quando vier esse vício, eu paro, eu não sou esse vício, eu não sou dependente desse vício, então, eu transcendo, eu mudo a minha polaridade do polo, saio daquela esfera mais baixa e vou para uma esfera mais superior, onde eu sinta harmonia dentro de mim, tranquilidade e poder, poder do gato, poder da deusa Bastet, cuja qual é capaz de caçar a presa e proteger toda a minha vegetação, a minha natureza interior, assim como os egípcios usavam os gatos no Egito antigo, sabia que eles usavam os gatos para ajudar a manter a vegetação, toda a sua agricultura intacta, protegida de roedores, de qualquer praga que pudesse se alimentar e acabar com tudo, então, não é o que queremos, né? A gente não quer nenhum vício para acabar com o nosso verde, com a nossa capacidade de viver, com o nosso prazer de vida, então, vamos colocar o arquétipo do gato para nos ajudar, trazendo a deusa Básteto com muito amor, gentileza e auto-adoração, porque quando você se ama o suficiente, tudo aquilo que você vai curar em si mesmo, corrigir em si mesmo, vai ser tratado com carinho e com compreensão, e não com ferocidade, está bem? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer uma sequência bem gostosa aí, com esse arquétipo da deusa Básteto, para nos lembrar, na medida que a gente aprender essa dança, a gente vai nos lembrar de aplicar essa mesma dança felina aí na nossa vida, quando a gente for caçar. Te vejo então no próximo vídeo, se você gostou não deixe de deixar o seu like, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais conteúdos que vem por aí, e super beijo, até a aula prática!